Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu pensei no Jorge Veloso. Edson Nogueira. Rio, né? Do Rio. Não, vamos pro Rio, depois a gente pode ir. Você consegue ver Maradona daqui a 10 anos no palco? Não sei, ele é novo. Não sei, de repente ele... Maradona, vai uma pergunta aí. Você, onde é que você vai estar daqui a 10 anos? Responde aí pra gente. Continua na Olímpia, ele é uma olímpia. Sim, sim. Esses precursores, né? Tipo Eduardo, o próprio Isaac da minha época, um precursor da minha época, né? Ele sempre chega à frente, isso eu sempre falo pra ele, né? Você consegue ver toda essa galera que a gente falou aqui agora, daqui a 10 anos, onde é que eles estão? Poxa, é difícil. Temos, eu tenho... Danusa também? Danusa não tem mais caminho pra ela frente? Tem, tem. Danusa ainda continua muito. E se a gente começar a ficar... É complicado, porque nós... Lembrando aqui tem uma galera, né? Eu tenho 49 anos. Aí fica pesado. Se eu tivesse 30 anos... Mas eu tenho 49, eu vou vivendo a minha vida. Eu acho que eu vou viver a minha vida. Eu espero poder ver Maradona, Jorlan... Essa rapaziada aí no Pro... Continuar no Pro, quem já é Pro... Jorlan... Jorlan 212. Quero querer ver muito Jorlan 212. Jorlan 212 vai... Não sei, eu queria ver muito assim... Eu também, né? Eu tenho um dia que eu acordo meio cansado e... Às vezes eu vou lá, assisto um ao vivo do Jorlan e já me levanta, porque ele é muito legal. Ele... Ele é... O Jorlan é... Sempre pode. Tudo é possível. Ele é sempre que põe pra cima, né? É... É... Interessante, porque... Como vocês têm histórias parecidas... Toda essa galera que a gente tá falando aqui... Tem histórias muito parecidas, né? De... Por que não? De vindo praticamente nada, cara. Porque é uma regra, né? Viver um bodybuilder é viver numa regra. É. Né? Você tem que comer de 33 horas, beber uma quantidade de água... Vamos lá, aí você tem vários problemas... Problemas durante o dia, como outras pessoas têm. Só que nós temos que manter uma rotina, as outras pessoas não. Né? Né? Então, por isso que é mais difícil. Por isso que é mais complicado. É... Você deixar de poder comer aquilo que você gosta... Que está do seu lado. É como se tivesse um deserto com um copo d'água na sua frente. Você não pode beber. Pode. Poder, você pode. Contigo mesmo. É. É isso aí. É um copo d'água... É isso aí. Ou palco. Ou palco. São decisões que só dependem de você. E por isso que a gente passa por cima de muitos obstáculos... Mas não pode sair da regra. Claro. Por isso que o bodybuilder é mais difícil. Nós carregamos o esporte aqui. É esse aqui que eu estou levando pro árbitro. Não está lá em casa. Eu tenho que tomar conta dele. Eu tenho que acordar, olhar pra ele. Eu tenho que proteger ele. É um esporte que, às vezes, num momento, né? A gente fica meio... Meio egoísta, né? É um esporte um pouco. Você tem problema de relacionamento? Problema conjugal por causa de fisiculturismo? Não, não. Hoje eu consigo dominar muito bem. Hoje eu me domino muito bem. Hoje eu sei como funciona. Eu acho que é muito mais fácil. Pilena. Você sabia como o corpo humano reage? Né? De tudo. Do que é preciso. Né? Sem dor, sem ganho. Realmente. Sem dor. A gente sabe que tem que chegar aquele momento pra atingir... É meio fibrilo. Atingir uma parte mais profunda do músculo. Entendeu? Que você conhece muito bem. Então, sem dor, não chega até lá. Não chega até lá. Então, a gente tem consciência que, no momento de fazer a transição de água, de você tirar a água extra, celular, e a água ficar fora da célula e você não jogar carboidrato e o carboidrato, e a célula ficar com sede e a água em volta dela, imagina milhões de células, ao mesmo tempo, com muita sede, e não conseguir beber água porque não tem um carboidrato pra levar. Porque você não sabe fazer a transição ou está sendo relato. Não, não, não. A verdade é que o que a célula sente naquele momento que você deixa ela sentir isso, você sente. Porque, no total, você é uma célula. Então, se você mede com milhões de células no seu corpo, a reação é no ser humano, que é uma célula. Você orquestra isso, né? Você orquestra isso. É você. Não é nem dono, é você. Então, quando você domina o que você tem que fazer, que tem que passar, né? Você tem que chegar, deixar sua célula desesperadamente pra quando você começar a carbar e ter uma absorção melhor, tirar água extra celular e jogar intracelular, tem que passar por esse momento. Sabendo que você tem que passar por esse momento, você tem uma dieta boa e você tem uma consciência do que está fazendo. Se você tem uma consciência do que você está fazendo, você sofre menos. Porque você sabe que tem que passar por isso. Então, quando você chega a dominar esse grau, como profissional, você leva uma dieta muito mais tranquila. Eu tenho uma vida muito tranquila. Claro que a gente tem uns momentos de pico, você amanhece um pouco mais agitado, mas eu sou isso aqui que eu estou conversando com você. É, você sempre me parece um cara super calmo, sereno, low profile. Eu tento. Eu tento levar. Porque eu não posso fazer um sonho meu, uma felicidade, ser um inferno para a vida da minha mulher, para os meus filhos, para os meus amigos. Para a próxima entrevista, eu vou juntar as mulheres de vocês todas. Você está mentindo, né? Mas é uma realidade. Não, não, não. Porque eu acho que é o seguinte, pô. A vida delas, contadas por elas, é o bodybuilding às avessas. É pelo lado de fora da caixa. Elas vão falar coisas, cara, que a gente nunca imaginou. Então, mas isso aí... Elas não estão nas quatro. Mas eu queria que elas me olhassem como uma célula desesperada. Porque uma reação que não tem. É verdade. É a reação do ser humano. Você está sem carboidrato, o corpo está chegando ao extremo. E você tem essa reação. Cetose comendo. Isso aí. Hipoglicemia. Soando frio. Pressão caindo. Só assim. E você sabe que vai apagar. Você sabe o objetivo. Quando você conhece da forma que acontece. Então, você tem que passar por esse processo. Sabendo disso, fica tudo mais fácil. Claro. Eu acho que é a única forma que eu consigo me dominar. Eu tenho que passar por isso. Né? Então, eu tenho que ser consciente. O consciente que você dá. Então, pra... O que que esses bodybuilders têm que fazer no seu relacionamento, pra que a vida continue em paz em casa, apesar da dieta, do treino, etc e tal? Porque, realmente, parece uma vida meio que egoísta, né? É. Mas é. Tem que ser. Pois é. Então, o que que você aconselha pra essa galera? Qual é o truque pra eles contornarem essa situação e elas acreditarem que elas ainda são amadas pra gente? É... Olha que pau! Não, não. Mas é porque cada um tem uma forma de reação, né? É difícil você dar um conselho a uma pessoa só. Mas é... Aprender a se dominar da forma possível. É. Como ioga, música, é... Acupuntura, né? Acupuntura. É. E... Eu levo ela pra rodízio na minha fase de dieta. Eu levo ela pra comer. Eu tenho a cabeça muito boa. E você faz rodízio de quê? De alface? Ou de frango? Não, eu levo salmão. Salmão. E ela faz o... Salmão. Não, eu levo na boa. Como nada tivesse acontecendo. É. Fila praia, vou ao cinema. Muito sacrifício, né? Rodízio de salmão. Eu queria que você me colocasse, então, como é que você tá olhando agora pra frente, olhando pra vida, uma vez que você tá com esse desafio, essa incumbência agora do Olimpia, né? Deu uma mudada, né? Você acordou, abriu a janela, tu tá vendo o cenário completamente diferente, né? Deixa a gente enxergar pelos teus olhos. A grandeza. A grandeza. É um sonho. Difícil. Ainda tá... Ainda tá caindo a ficha? Tá caindo a ficha ainda. Porque... Não sei... É um sonho, cara. Ainda não me vi. Eu só quero ouvir alguém chamar meu nome na hora de subir no palco. Tá. Só isso. Chamar meu nome na hora de subir já é... Agora, na competição, você acha que vai ser pedreiro ou você acha que você tá em condição de encarar, de fazer frente? Tem. Não é à toa que eu ganho essa vaga. Ou seja, você... Eu tenho evoluído, apesar dos meus 49 anos, eu tenho evoluído muito. Eu tenho ficado muito surpreso com a minha evolução. É porque a gente tem uma experiência, nós brasileiros temos uma experiência, que a gente vai às Olimpíadas, né? E... Ah, o atleta russo, o atleta americano, o canadense, o alemão, é mil vezes melhor que o brasileiro. E a gente não chega nem a se classificar às vezes. São poucos os esportes em que a gente se dá bem. Tem melhorado um pouco ultimamente. Mas no fisiculturismo não tem essa, né? Se você for escalado pra estar lá, é porque você vai bater de frente com todo mundo de igual pra igual. Isso, isso. Você se sente... Você sente isso dessa forma? Ou você... Caramba! É muita responsa. Não. Caramba. Porque o gasto é maior. É muita responsa. É, o gasto é maior. Os países de primeiro mundo facilitam, né? E o empenho também, né? Os países de primeiro mundo, eles apostam mais nos atletas. Então, o retorno pra eles são melhores. Os gastos são melhores, as melhores comidas, as melhores academias, mas nada, nada que... O esforço, que a garra, que a vontade. Pra eles é mais fácil chegar lá, mas a gente pode chegar também. Com certo e tanto que eu... Um esforço é maior, mas... Eu vou pisar esse, eu não sei o que possa acontecer, mas eu volto. Volto no próximo, volto... Eu quero estar sempre lá agora. É assim, você nem sempre tem que ganhar, né? Mas, tipo, só instalar. E aí você vai se encaixando no padrão que eles pedem. Porque eu ainda não sei. Isso eu tenho que avaliar e ver se... Tem que ser muito completo. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Cara, meus parabéns, a torcida é toda sua. Isso aí, isso aí. Tenha certeza mesmo. Obrigado. Eu levo todo mundo no meu coração. Levo mesmo. Não é de... Porque eu lembro... Você me perguntou o que você está sentindo. Eu fico todo momento me lembrando desde o começo. Fica passando filme, né? Fica. Fica. E vai passando filme. E esse filme vai passando até... Porque eu não treino minha apresentação. Eu nunca treinei. Apesar que eu me apresento muito bem. Eu treino sempre aqui. Eu escuto a música e me imagino sempre. Imagino eu subindo. Imagino eu chegando. E eu vou treinando sempre aqui. Lá na hora eu faço tudo. É um balé contínuo, né? Essa coisa de subir. Eu sou muito mental. Eu gosto de pensar bem, de estar sempre... Foco total. Foco total. Sempre. Eu durmo pensando como eu vou chegar no palco. Eu durmo pensando a forma que eu vou me apresentar. Porque lá na hora já tá gravado. A memória. Fica mais fácil. Entendeu? Força sempre. Força sempre. É perfeito? A gente faz. É... Tira aqui. 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 Tira aqui.